Funda-feira! Começando e começando bem! Talento local garante animação! O menino é bom! Vem aí! Tassio! Tassio Paris de banda! Tem Neto Ramon de Caraúba! Quem tá preparado pra dançar muito forró? A noite está só começando! Bora dançar, bora beber, bora se divertir que vem muita coisa boa! Simbora minha banda! Quando eu te der um sorriso, tu me dá um beijo! Ô gente! Tudo em você é lindo, queima de desejo! Tá com medo de amare! Tá com medo do amor e aí! Me deixa a paz e pra virar! Deixa o coração em força e abrir! Quando eu te der um sorriso, tu me dá um beijo! Vai virar minha cabeça, vai perder o medo! Tá com medo de amar, é! E tá com medo do amor e aí! Deixa a paz e pra virar, é! Deixa o coração em força e abrir! Vai beijando a minha boca, tirando a roupa! Como se fosse da primeira vez! Vai rolando o sentimento do mal momento! E com o carinho que a gente fez! Vai beijando a minha boca, tirando a roupa! Como se fosse da primeira vez! Vai rolando o sentimento do mal momento! E com o carinho que a gente fez! Uh! Isso é peça de sol, Sebastião! 2.023! Bora dançar! Uh! Uh! Quando eu te der um sorriso, tu me dá um beijo! Tudo bem, você é lindo, queima de ver, seja! Tá com medo de amar, é! Tá com medo do amor e aí! Deixa a paz e pra virar, é! Deixa o coração em força e abrir! Vai beijando a minha boca, tirando a roupa! Como se fosse da primeira vez! Vai rolando o sentimento do mal momento! Como? O carinho que a gente fez! Vai beijando a minha boca, tirando a roupa! Como se fosse da primeira vez! Vai rolando o sentimento do mal momento! O carinho que a gente fez! Olha lá! Galera de governador! Aquele abraço! Amanhã estarei lá, viu? Uh! 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 No meu pé de serra, deixei ficar meu coração Ai que saudade tenho, vou voltar pro meu sertão No meu pé de serra, deixei ficar meu coração É que saudade tenho, vou voltar pro meu sertão No meu rostinho, eu trabalhava todo dia No meu rostinho, eu tudo que eu queria Mas se dançava quase toda quinta-feira Sampão na mão, faltava todo o sol, só a noite inteira Como é? O sol é bom, se dançar A gente pega na cabuta, sem soltar Um passe lá, o outro tá Enquanto o sol tá passando A janela tá chorando, tá funcionando É bom louco sem parar Uh! Uh! Não tem segredo não É dois pra lá e dois pra cá Uh! Eu não preciso de você O mundo é grande, o destino espera Não é você quem vai me dar na primavera As flores lindas que sonhei pro meu verão Eu não preciso de você Só fiz de tudo pra mudar meu endereço Revinei a minha vida pelo avesso Juro por Deus, não encontrei você mais não Cartas na mesa, joga também esse jogo pela regra Não sabe tudo, eu já tirei leite de pedra Só pra te ver sorrir, pra mim não chorar Você foi longe, machucando, provocou minha ira Você foi longe, machucando, provocou minha ira Só que eu nasci do vela, minha maconvira Quem é você pra derramar meu mundo já? Eu me criei, ouvindo o toque do martelo na poeira Ninguém melhor que nasceu saldo na madeira Com sua arte criou muito mais de vez Eu me criei, batendo a fome, cantando que variola Fazendo best, desilhado na viola Foram dos erros do meu velho vassoura Meu querido Jorge, gravações Aquele abraço Gravando tudo Eita caramba, é boa Amanhece na luz da campina Bora Renato Anoitece no meu coração Tanta reza cabe nessa rima Só não cabe em minha solidão Maninha, meu amor Onde é meu amor? Vá o caminho Vá o caminho Vá de abelucar Pra iluminar O nosso carinho Eu quero todo o seu amor Que todo mundo Fala Janinha Vou procurar toda essa palha Quero um verso novo pra continuar É tudo que separa Amor e um sorriso Porta do inferno Luz do paraíso Quando eu te procuro não encontro mais Assim a minha natureza não aumenta mais Assim a minha natureza Vamos lá, Marcos Vamos lá, Marcos! Vamos lá, Marcos! Fazer amor Fazer amor Fazer amor O paraíso Fazer a luz do teu sorriso natural Comer atrás do seu amor Assim a minha natureza... Essa turma boa de caraúba Logo, logo assim Que pro pé vou telefonar Por enquanto tá doendo E quando a saudade quiser me deixar cantar Vou saber que andei sofrendo Sem pensar no que aconteceu Nada, nada é meu Nenhum pensamento Vou falar em nada que é meu Encontrei o anel Que você esqueceu Bora superar Aí foi que o barraco de sabor Peço que meu barco se perdeu Ele tá gravado, só você e eu Aí foi que o barraco de sabor Peço que meu barco se perdeu Ele tá gravado, só você e eu Você e eu Aí foi que o barraco de sabor Peço que meu barco se perdeu Ele tá gravado, só você e eu Carido de barraco de sabor Peço que meu barco se perdeu Treino agravado, só você e eu Sol do chiado, o chilete Agora vem o sol Agora, Marquinhos, você deixou De hoje, calações Aquele abraço Os dez mandamentos do amor Para conquistar uma mulher Tem que ter carinho Tem que ter jeitinho Tem que dar aquilo que ela quer Os dez mandamentos do amor Para conquistar uma mulher Bora, rumbo Tem que ter carinho Tem que ter jeitinho Tem que dar aquilo que ela quer Primeiro e tudo Começando lá, paquera Se eu olhar bem dentro do olhar dela E o meu jeitinho te parar no chão Descindo assim pra ela se acostumar Segundo fato de derrubar avião Silvana, só pegando em sua mão Terceiro é o cheiro pra sentir o seu perfume Olhando as outras pra ela, sentindo assim Um beijo No quarto, ele tá no escurinho O seu novo mal É o chapéuzinho O que tem que ser mensaladinho Presta atenção agora no sexto mandamento Ela não vai esquecer o seu momento Rebrindo as ossos, sente que ela gostou Na hora cá, lixamente meu amor Seteiro, toque ela e fala de paixão Fala somente das pesas do coração O tá no mandamento, diz para jurar Se fiel até a morte me levar O nono, você diz que vai voltar Diz que amanhã vai telefonar no décimo Como é que é? Como é que é? Vê se ela esperar Bora Silvana 2023 Na nossa amada Caraúbas Eu, Tássio Farias Estou só começando a noite Ainda tem nosso querido Tiago Freitas Tem Iguinho e Lulinha pra vocês Sejam todos bem-vindos Vamos brincar Com paz Com amor E com alegria no coração Tá bom? Eu vou fazer uma banda Só pra tocar forró Quero que o mundo saiba Que não há nada melhor Coisa boa é dançar forró, né? Vocês são de onde? Governador Turma boa de governador Marcando presença Todo mundo aqui, né? Sejam bem-vindos, viu? Amanhã estarei lá, viu? Se tiver mais gente de outras cidades Pode dizer pra gente mandar o alô, viu? O Marizal, aquele abraço Eu vou fazer uma banda Só pra tocar forró Quero que o mundo saiba Que não há nada melhor Eu vou fazer uma banda Só pra tocar forró Quero que o mundo saiba Que não há galera do governo doce, ó Tom e forró 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 Eu vou fazer uma banda melhor Do seu pandeiro O seu pandeiro fazendo O baterista fazendo O guitarrista fazendo E o bassista fazendo Tom e forró Tom e forró Eu já fiz uma banda Ah, que bom seria a banda Se encontrar A lua ceia na beira do mar Fazer amor até o amanhecer Ah, são tantas coisas Que eu quero te dar Tantas palavras tenho pra falar Apenas pra você Eu, me comportei com um bom rapaz Também posso ser bem muito mais Isso só depende de vocês Ah, talvez exista outro igual a mim Mas pra gostar de você tanto assim Eu desafio até para o... Vamos lá galera, vamos lá Passei a noite numa roda Eu sei, só pra você Daquilo tudo foi, foi tão lindo Foi tão bom, meu bem Te conhecer Eu passei a noite no forró Cês vão passar a noite no forró Tudo pra mim foi tão lindo Foi tão bom, meu bem Te conhecer Eu não sei como Mas vou fechar um jeito De te esquecer, você Perdi as contas Tantas vezes te impedir Pra não brincar comigo Infelizmente você não me resultou Não deu valor ao sentimento Eu posso até ficar longe de ti Mas perto eu não aguento Às vezes a gente tanto ter coragem Quando chega o momento Se é certo Sair de grande amor não é legal Pra qualquer um que ama e queira estar perto Eu abro de tantas coisas por você Eu abro de tantas coisas por você Só de querer Então deu Não sei se alguém me perguntar Será que valeu, galera? Será? Vamos lá Vamos lá Valeu A gente fez amor, eu sei que vou lembrar Está gravado tudo no meu pensamento Valeu Cada momento que eu pude te abraçar Cada momento que eu pude te abraçar A gente fez amor, eu sei que vou lembrar Está gravado tudo no meu pensamento E valeu As vezes que me deu Eu aceito massa Pra mim só não valeu Quando me fez trapaça Resolveu brincar com os meus sentimentos Beijão pra galera do Iapodim Marcando presença Ah, nem sei o que falar Difícil acreditar O quê? Tô sozinho Ah, nem sei o que dizer Como é que eu vou ficar Sem carinho Logo agora que eu te amo demais Você me pediu pra te deixar em paz Pra te esquecer, seguir o teu caminho Oh, oh, oh Me diz agora o que é que está acontecendo Você tá feliz, mas eu estou sofrendo Ontem plantei flores, só coelho e espinho Mas tá tudo bem, tá tudo normal Você já deve ter uma pessoa legal Capaz de te dar Porque eu não te dei Amor e carinho Como eu sempre sonhei Tá tudo bem, tudo normal Você já deve ter uma pessoa legal Capaz de te dar Porque eu não te dei Amor e carinho Como eu sempre sonhei Vamos ver, galera! Ah, é tão difícil para mim Saber que o nosso amor está morrendo Ah, como é que eu vou viver assim Tão longe de vocês Tão longe de vocês Estou sofrendo Mas tá tudo bem, tá tudo normal Você já deve ter uma pessoa legal Capaz de te dar Porque eu não te dei Amor e carinho Como eu sempre sonhei Tudo normal Você já deve ter uma pessoa legal Capaz de te dar Porque eu não te dei Amor e carinho Como eu sempre sonhei Galera de Mossoró Aquele abraço Galera de Apodrinho Você não vale nada Mas eu gosto de você Você não vale nada Mas eu gosto de você E tudo o que eu queria era saber por quê Tudo o que eu queria era saber por quê Você não vale nada Mas eu gosto de você Você não vale nada Mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber porquê Tudo que eu queria era saber porquê Você me contou comigo e nasceu minha vida Sofrimento não tem explicação Já fiz quase tudo tentando te esquecer Não dá hora morrer, não posso nem acabar a mão Cega de barata, de vampiro E aí eu me tiro de medo o meu coração Ai, não, mas quero amor no meu ouvido Não, por favor, me perdoe, eu tô morrendo As mulheres, eu quero ver! Cadê as mulheres? Eu vou fazer você chorar, se humilhar Ficar correndo atrás de mim Eu quero pra você sofrer Só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar, se humilhar Ficar correndo atrás de mim Você não vale nada, não me arrumar Você não vale nada, mas eu gosto de você E tudo que eu queria era saber porquê Tudo que eu queria era saber porquê Você não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber porquê Tudo que eu queria é derrubar! Uhul! Eita, porrazão! Quem gostou, dá um gritão pra mim, vai! Isso, bora aquecer no gogó Vocês vão gritar muito essa noite, viu? Vocês se preparem Bora logo bebendo Virando o copo Eu tô só começando Depois daqui eu também vou tomar uma Valorzão pro espetinho O trailer de Tony Markleide Como é a promoção? 6,99 6,99 6,99 Bando Aise Prepara um pra mim, viu Tony? Acion! Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não cai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Como é, galera? Bora cantar! Se resolveu trocar Alô por um instante Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolveu trocar Alô por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Tô sentindo que não é pra mim Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Termina comigo antes Se resolveu trocar Alô por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes 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 Tá claro que sua decisão De me deixar Já foi pra baixo Já falou que eu acho Você prometeu Prometeu, prometeu Espegando as promessas As coisas que chava que eu falava Seu coração contesta Bebidas, doitadas, ficadas, erraram Como é? Aja com o lírio Desse o olho em ver Eu choro um mês inteiro Aja com o pai esconder Sua expressão de espelho Tá sofrendo, né? Pega não, tá sim Vai piorar Seu bom pra lhe ver Aja com o lírio Desse o olho em ver Eu choro um mês inteiro Aja com o pai esconder Sua expressão de espelho Tá sofrendo, né? Pega não, tá sim Vai piorar Se não volta ligeiro pra mim Bora dançar Bora dançar Você prometeu Prometeu, prometeu Espegando as promessas As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebidas, doitadas, ficadas, erradas Aja com o lírio Desse o olho em vermelho Eu choro um mês inteiro Aja com o pai esconder Sua expressão de espelho Tá sofrendo, né? Pega não, tá sim Vai piorar Se não volta ligeiro pra mim Aja com o lírio Desse o olho em vermelho Eu choro um mês inteiro Aja com o pai esconder Sua expressão de espelho Tá sofrendo, né? Pega não, tá sim E vai piorar Se não volta ligeiro pra mim Eu sou assim Eu sou assim Palavras de amor Não sou sedutor Não sei fingir Nem banderia Eu não tenho ouro Nem prata Mas o meu maior tesouro Eu te dei Só quero seu amor E mais nada Você precisa entender É que eu não sei Vamos ver Só sei que eu te amo As noites sozinha É teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo Te amo Só sei que eu te amo Demais As noites sozinha É teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo Te amo Palavras de mim Menos que eu olhar O coração é quem vai te explicar Na cabeça, aos pés Eu vou te beijar Como um sábio na arte de amar Eu sei mentir pra conquistar uma mulher Daria tudo nesse mundo Só pra ter você Que o destino seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu não sei Só sei que eu te amo Demais Baby, eu te amo Demais Eu só sei dizer te amo Te amo Só sei que eu te amo Demais As noites sozinha É teu nome que eu chamo Baby, eu te amo Demais Eu só sei dizer te amo Te amo Te amo Te amo demais Te amo Eu só sei dizer te amo Te amo Te amo Te amo demais Como eu te amo Te amo demais Eu só sei dizer te amo Te amo Já que devolveu minhas roupas Já que arquivou nossas fotos Deve ter outra pessoa Aposto Tá aproveitando a vida Os meus amigos Indo pra lugares que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe como é Beijar outras loucas Depois sentar aqui é fácil demais Fazer sexo por você e todo mundo faz Pode namorar, me gostar Pra tentar tirar minha paz Mudar de pé na tua universidade vai Mas esqueça a missa e pouca paz Esqueça a missa e pouca paz Tá seguindo a sua vida, né? Já tem até outra Tô ligado Aparentemente você tá de boa Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Eu acho que isso tudo é medo de você me procurar É que eu ainda sou aquele assunto delicado Eu acho que tudo superou Quem não superou foi o seu namorado É que eu ainda sou aquele assunto delicado Eu acho que tudo superou Na verdade quem não superou foi o seu namorado Quem tá seguindo a sua vida, né? Já tem até outra pessoa Aparentemente você tá de boa Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Eu acho que isso tudo é medo de você me procurar Como é? É que eu ainda sou aquele assunto delicado Eu acho que tudo superou Na verdade quem não superou foi o seu namorado É que eu ainda sou aquele assunto delicado Eu acho que tudo superou Quem não superou foi o seu namorado Vai, vai, vai Uhul! Juninho! Cadê o gritão da galera? Cadê? Cadê? Vocês preparam o gogó que vocês vão gritar muito Viu? Essa noite Prefeitura Municipal de Caraúbas Meu prefeito Juninho Alves Aquele abraço Bora, Eugênio Alves, Divago Barreto Turma boa, meu querido Jorge Gravações, Marquinhos, você deixou Gravando tudo pra vocês E aí, Keule, como é que tá? Tá bom? Bora dançar, bora curtir Bora tocar que a galera quer dançar Forró de qualidade Bora se apaixonar, bora beber, vamos lá Senti no peito o amor suzinho Quando olhei pra você Eu logo senti O meu coração e acertou do seu Nascente no peito o amor suzinho Senti no peito o amor suzinho Sinto o teu pé com mim e a saudade entre nós Lembro o teu amor suzinho Lembro o teu sorriso Lembro o teu sorriso E o som da tua voz Tua voz O nosso amor O nosso amor não dá pra esquecer Deus a mim entreguei Já me apaixonei E tudo que sei É que o meu coração É que eu era mal Vamos ver Seu amor Seu amor Seu amor Seu amor Seu amor Seu amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Bora, vamos a cachorro Nos olhamos uma vez Sentimos em seguida o que passava Nos falamos uma vez Saímos a brincar a madrugada O vinho foi público e se quitou naquela festa de palavras E depois de um longo tempo nos amamos E casamos de manhã Era duro trabalhar E difícil levar alguém pra um casal Eu te amando mais e mais Pensando que em ti Galera, viu Marisal? Aquele abraço! O fracasso foi cristal Refundia nossas vidas separadas Deviam ter trazido o Wagner E depois de um longo tempo de engano Tudo deu em nada Bora cantar, bora lá, bora aí E hoje meu corpo te reclama Eu tomo meu tempo em nossa cama Lembrando os momentos de desejos Noites de amor E hoje meu mundo não tem graça Sou o resto do sol e o tempo passa Meus olhos perdidos no Brasil E você deixou Sejam bem-vindos Galera de Papu Aquele abraço Sejam bem-vindos Galera de Martins Terra boa Sejam bem-vindos Vou andando pelas ruas Misturando as verdades com mentiras Te procuro em cada esquina E por onde passa o beijo Teu sorriso Eu até nego mais Como tua puta preferida E depois vou tentando começar de novo a vida Bora cantar, galera! E hoje meu corpo te reclama Eu tomo meu tempo em nossa cama Lembrando os momentos de desejos Como é? Noites de amor E hoje meu mundo não tem graça Sou o resto do sol E o tempo passa Meus olhos perdidos O Brasil que você deixou Eu te amo mais Ainda não tem graça Derruba pro palivão! Uhul! Alô pra quem, né? Ayrton Fernandes E amigos Aquele abraço! Ele se santou e partiu no primeiro avião Nasci no rio, tristeza, amor e paixão A lembrança da felicidade, presente na solidão Eu senti um amor e saudade, partindo o meu coração Como um parque no rio e sem vela dos outros se atrasa Passar um ferido na ponta da rasa Telefonei dizendo te amo, mais tarde ele voltou pra casa Telefonei dizendo te amo, mais tarde ele voltou pra casa Telefonei dizendo te amo, mais tarde ele voltou pra casa Telefonei dizendo te amo, mais tarde ele voltou pra casa Bela dona eu dizendo eu te amo E na tarde ele voltou pra casa Bela dona eu dizendo eu te amo E na tarde ele voltou pra casa Será que foi amor ou foi paixão, hein, galera? Daqui pro final da noite a gente vai descobrir Depois vocês fumarem lá vocês descobrem Já não sei se que sinto é amor ou atração Tenho os ex que se curte amar esse meu coração Na ausência eu sinto saudade Na presença não sinto verdade Será amor ou foi paixão Galera de Jean-Louis aqui na Brás Será amor ou foi paixão Bora e vamos alto aqui na Brás Eu vou de ciúme ao ver você falar com outro alguém Reclamo e ignoro Essa situação não me faz bem Pergunta e reta novamente no meu coração Será amor ou será paixão Eu vou de ciúme ao ver você falar com outro alguém Reclamo e ignoro Essa situação não me faz bem Pergunta e reta novamente no meu coração Será amor ou será paixão Quem tá bebendo já, quem tá bebendo aí, quem é que tá? Bora tomar uma comigo Bora Numa noite de estrelas Saímos pra passear De mãos dadas, namorados A vontade e o desejo Soltos pelo ar Era tudo tão bonito Era tudo tão bonito No meu sonho No meu sonho No meu sonho um dia depois não acabar Foi um dia tão triste Bora, ria, sou! Quando você me fez Nossas lágrimas nos olhos Eu dizia todo o tempo Nada se acabou Mesmo assim você ficou Me deixando aqui pensando Eu sozinho vai dar me lembro De um sonho tão bonito Que se acabou Vou lembrar Nosso amor para sempre Vou lembrar Nos meus sonhos mais bonitos Te encontrar Você no meu pensamento vai ficar Pro meu sonho de amor não acabar Pro meu sonho de amor não acabar E se uma estrela cadente o céu cruzar E uma chama no corpo te acender Vou fazer um pedido em te chamar Pro começo do sonho acontecer Quantos dedos tocarem lá no céu O universo vai todo estremecer E as estrelas zumbando em carrocel Testemunhas do amor Eu e vocês Nas barrigas do nosso coração Se acalmando depois da explosão Quando o sol se prepara pra nascer Eu sonho de amor Eu e vocês Eu e vocês As lua sabem como eu te esperei Não conto pra ninguém A lua sabe que eu ganho Eu e vocês 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 Um abraço Vem lá no céu Uma lua existe Vivendo só O seu mundo tem O seu olhar Sobre a terra lançou Veio procurando Por amor E você E você E você Também cansou De ficar sozinho Sentiu na pele Aquele brilho tocar E pela lua foi Se apaixonar Busque banho a noite E faz o sol adormecer Mostra como eu amo Quem sabe canta comigo lá Se a lenda dessa paixão Vai sorrir ou vai chorar O coração é quem sabe Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não se agarre Se cada um faz a sua história A nossa pode ser feliz também Se o coração diz que sim a paixão Como o tal de um outro dizer não Luz que vem à noite Faz o sol adormecer Mostra como eu ouvo você Se a lenda dessa paixão Vai sorrir ou vai chorar O coração é quem sabe Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não se agarre A lua da quinta pra você Se a lenda dessa paixão Vai sorrir ou vai chorar O coração é quem sabe Se a lua toca no mar Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Não lhe prometi verão Nem primavera Tem um mundo todo lindo pra você Você sabe que em dia a chuva cai Que o vento forte às vezes faz cair As folhas vão pintar Mas se você tem motivos pra sair E deixar aqui sem dizer adeus Eu não tenho culpa Se eu pudesse ter o mundo Se eu pudesse ter o mundo lá E deixar aqui sem ter o mundo O que é que eu vou fazer Se longe de você meu mundo é só saudade O que é que eu vou fazer Sem o teu amor e sem o teu carinho O que é que eu vou fazer O que é que eu vou fazer Pra fazer de volta a felicidade O que é que eu vou fazer Se longe de você meu mundo é só saudade O que é que eu vou fazer Nós já estamos chegando nos nossos minutos finais É Tiago Freitas É Totonho Tiago Freitas que vem aí pra vocês Temos o que? Cinco minutos? Vamos lá Vamos cantar essa aqui da eterna Rita de Cássia Essa aqui vocês conhecem E vão cantar comigo assim ó Há muito tempo Quando você estava comigo Eu me lembro Você cantava uma canção e me falava Lembre de mim Eu me lembro Que nós dois estarmos juntos toda hora Antes de você um dia ir embora Você falou assim Meu amor, onde estiver Seja com quem estiver Ao ouvir essa canção Lembre de mim Tudo que passamos Dos momentos que sonhamos Eu vou te lembrar Sempre vou ser Vamos lá galera Sa la 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 Sa la 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 Sa la 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 Sa la la Sa la 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 Sa la la Sa la 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 Sa la la Sa la la Eu quero saber o que sinto com você De onde vem tanto em querer E eu mesmo sei porquê Explicar essa paixão E não sei dizer quando tudo começou Esse caos de amor Só sei o que aconteceu Eu quero saber o que sinto com você De onde vem tanto em querer E eu mesmo sei porquê Explicar essa paixão E não sei dizer quando tudo começou Esse caos de amor Só sei o que aconteceu E quando estou em algum lugar Eu não posso ficar com você Tudo que eu faço vai controlar Vou enlouquecer Eu fico esperando você me olhar Chamar pra fugir com você Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra gente brincar de viver Pra gente увидe Pra gente brincar de viver A gente se amar Pra gente brincar de viver Pra gente brincar de viver Se você eu não teria Motiva algum para viver feliz Quantas vezes te falei Seu amor pra mim se fez Dentro do meu coração Pois eu te amo demais Seu amor pra mim se faz E não pode acabar jamais Quem sabe canta comigo, é? Vem! Eu O seu verdadeiro amor Amor Não deixe tudo pra depois O que houve entre nós dois Só o tempo poderá ser Poderá, poderá dizer Só o cigarro, só o chiado da chiné O meu soldado é que nem nada do caju O meu soldado é que nem todo na formada E sai queimando a minha alma Na hora do seu goza O meu soldado é que não pode acabar com a minha alma O meu soldado é que nem todo mundo pode acabar com a minha alma Mas torna a voltar, o sol tá se escondendo Mas torna a dormir, olha a lua aparecendo Mas torna a voltar, o sol tá se escondendo Mas torna a dormir, olha a lua aparecendo Galera, muito obrigado, foi muito bom cantar pra vocês Até a próxima, amanhã galera de Governador Quero ver todo mundo lá na praça, tá bom? Tô esperando vocês, viu? Até a próxima, se Deus quiser! Meu amor, não me deixe aqui Um favor, volte para mim Minha vida sem você Não terá nenhum valor Nada mais me dar prazer Se não tiver de volta o seu amor Meu coração, te quer tanto bem Diz que morre de paixão Mas não quer ninguém Mas saiba que eu sempre quis Fica perto de vocês Que eu sonho em ser feliz E a galera vai cantar E a galera vai cantar Bora cantar Bora cantar Sobre o claro das estrelas e da lua Areia Areia Nós dois Nós dois Tchau galera E logo mais Tchau 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 Eu acho que aqui no palco, né, Nilson, KLB? Aí na frente tá bom, né? Alisson, sonorização. Monitoramento por 20 câmeras inteligentes para garantir a segurança, auxiliando as polícias militar e civil e também a nossa quarta municipal. Monitoramento de toda a praça e também das ruas aqui no entorno da praça. 20 câmeras, a maioria delas, speed, nome, aquela que vai buscar a imagem com os mínimos detalhes. É sempre bom a gente lembrar para que você que tá em Caraúbas na praça tenha essa certeza e essa tranquilidade que a Prefeitura de Caraúbas trabalha para lhe deixar confortavelmente tranquilo aqui na praça. E também contamos com o apoio e a presença sempre e a todo tempo da Polícia Civil, da Polícia Militar, da nossa Guarda Municipal de Caraúbas. Pedir agora, de olho aqui no LED, você vai ver o vídeo de como foi ontem aqui na praça com Raí Saia Rodada. Material produzido pela nossa Associação de Comunicação da Prefeitura de Caraúbas. Perça do solteiro, apaixonado e sem futuro. Passa beijo, passa cama, lembro de você e pujo. Perça do solteiro, apaixonado e sem futuro. Aparece mil esquemas, mas não é você e eu furo. Perça do solteiro, apaixonado e sem futuro. Tá de parabéns toda a galera da Prefeitura Municipal de Caraúbas. Meu prefeito Juninho Alves, cara, tá arrebentando mais um ano na festa de São Sebastião. Que São Sebastião nos abençoe que vai ser uma noite. Mais uma noite de festa, praça lotada. E viemos aqui no meio do povão pra perguntar o que é que eles estão achando da festa de São Sebastião 2023. E aí, Rodávia, o que é que você tá achando da festa? Ai, boa noite, muito organizada, né? Parabenizar o prefeito Juninho, né? Pela bela organização, segurança, né? A festa de São Sebastião tá perfeita. E no domingo da festa do Padroeiro São Sebastião, a atração, a animação, a alegria garantidas. Raíssa aí é rodada e daqui a pouquinho, pegada na pegada do coiote, né, meu irmão? Se Deus quiser, daqui a pouquinho tem o melzinho das vaquejadas mais uma vez nessa cidade maravilhosa. Obrigado, meu prefeito Juninho. Você mora no meu coração e não paga aluguel, papai. Você não é boa, não é mel A nossa pegada é bem diferente Se amando vai até o céu Você não é boa, não é mel Você não é boa, não é mel A mídia falando e a gente gostando Se amando vai até o céu Você não é boa, não é mel Você não é boa, não é mel É mel Beleza, tá aí o material preparado pela assessoria de comunicação da Prefeitura de Canaúbas Mostrando como é que foi ontem aqui na praça Lotação, sucesso total, raiz sai a rodada Agradecer aqui A gente tem a presença do Miquel Asmizá e sua equipe da Secretaria de Cultura e Turismo A Secretaria de Cultura e Turismo Que prepara toda essa programação cultural Seguindo a orientação do nosso prefeito Juninho Alves Que atende o pedido da galera E por isso Trouxe O talento de Canaúbas Nossos artistas Sendo valorizados Todos aqueles que estão no cadastro da Secretaria de Cultura e Turismo Estiveram se apresentando desde o dia 10 E continuam se apresentando até o dia 20 E as atrações nacionais Que a galera pediu E a Prefeitura de Canaúbas está garantindo a festa Agradecer aqui a Secretaria de Administração Alô Miguel Araruna Que cuida aqui da infraestrutura da praça Agradecer a Secretaria Elinuzi Draga Rodrigues Da Assistência Social do Município e toda a sua equipe Que cuida também aqui De toda a organização nos bastidores Para garantir Todo conforto Tranquilidade Para quem está trabalhando Dia e noite Aqui no palco Aqui na praça Para levar para você Com qualidade Absoluta Esse evento Beleza? A nossa assessoria de comunicação da Prefeitura Adriano Lemos Agradecer aqui A toda a equipe Renato Araújo Que hoje é o fotógrafo da noite Né Renato? Agradecer aqui ao Sebastião Santos Nosso fotógrafo Agradecer também a Viviane Cristina Que alimenta as redes sociais Com o material que é acolhido aqui pelos fotógrafos Agradecer também ao jornalista Paulo Walter de Menezes Agradecer aqui a repórter que cobre os eventos Ana Lu Linhares Que daqui a pouquinho vai estar já trabalhando aí Com o Adriano Pegando as imagens E é isso Valeu Climo Valeu Kleber Targino Agradecer também a presença e o apoio de Antônio Tassio E toda a equipe da Prefeitura de Canaúmas De auxiliares do Prefeito Juninho Alves Valeu Antônio Tassio Daqui a pouquinho aqui no palco Tiago Freitas de banda Depois da próxima atração A gente vai fechar a madrugada da festa de São Sebastião Nessa segunda-feira começando a semana Com uma dupla que vem aí Que é o maior sucesso e que a rapaziada gosta Quem veio pra curtir Guilherme Lulinha Valeu Praça dos Festejos Transmitindo aqui o evento Pra quem tá em casa Pra quem tá em outras cidades Pra quem é caralpense E por alguma razão não teve como vir a Canaúmas Mas gostaria de tá integrando-se E sentindo essa energia Essa vibração e alegria do povo de Canaúmas Do canal do Youtube da Prefeitura de Canaúmas E também da TV Oeste Imagens de todo o acontecimento Vem aí a quarta vaquejada da igualdade No Imperial Rancho em Canaúmas 28 e 29 de julho Organização Aécio Sales Irmãos A conveniência GP continua com a promoção O Combo DRE Por 70 reais É um litro de DRE Um gelo Dois refrigerantes Dois Guaraná de litro E a mesa O Combo 12 anos 200 reais Um Chivas Mais um pacote ligeiro Mais quatro águas de coco Mais a mesa 200 reais O Combo Smirnoff 120 reais Uma Vodka Smirnoff Um Red Bull Um Suco Del Valle E a mesa Promoção da Conveniência GP Dá um alô aqui Lembrar pra galera Que ali ao lado da quadra coberta Aqui na Praça dos Festejos O Crepe Guaraná do Amazonas E Buxada da Tia Deia Lá de Andréia Crepe Guaraná do Amazonas E a Buxada Nas Barracas Você tem tudo O que você procura Pra beber Pra comer Pra ser bem atendido Preço bom Produtos de qualidade E o grande E o grande E simpático Atendimento De todos que estão aí Nas Barracas Vendendo Expondo Começalizando Seus produtos A Barraca do Caldo É a 6 Barraca da Cleide E do Pablo Barraca do Caldo Com diversos tipos De caldos E outras delícias E também bebidas Vai em restaurante Do André Tá aberto Todos os dias Vai em restaurante Do André Tradicional Tripa frita Vem lá Vem lá Todo dia Vou dar aqui Um abraço Aqui pra Farmácia Ana Mais E Academia Curve Alana Van Clebia Matheus Giovanni E Beatriz A turma da Ana Mais Esse copo é meu? Obrigado Que coisa bacana Valeu Obrigado pelo copo A turma aí Da Farmácia Ana Mais Em Canaúbas Valeu aquele abraço Obrigado Academia Curve Academia Alô JVL Castanhas Alô Música Alô Raíssa Alô Silvão Em Família Alô Vitor Linhares E a equipe Da JVL Castanhas Grande abraço E um alô Aqui para o Vitor Hugo Arquiteto Quem está vendo ontem Mandando hoje Pensando em construir Ou reformar Que tal planejar antes Vitor Hugo Arquitetura 99622 2945 Eita meu povo Que está aqui no entorno Da nossa Benjamin Constan Onde fica localizada A Praça dos Festejos As famílias Aqui Muito boa noite Tem gente Tem gente ali na calçada Tem gente na varanda Que vai curtir Viver esse show Intensamente Camarote Especial Transmitindo também Pelo canal do Youtube Da Prefeitura de Caraúbas E a TV Oeste Arisson Sonorização Perguntar aqui Meu amigo Cílio Gugel Se ele está ouvindo o som Lá na rua dele Viu Arir Alô Guilherme Ramalho Depois eu quero que você Dê o arroba do Locutor Para ver se eu melhoro Um pouquinho Né cara O pessoal seguiu o Locutor Guilherme Ramalho Hoje ganhou mais de mil seguidores Também Passou o dia com Cremozinho E Stenislau E Guilherme Lulinha Aí meu amigo Valeu secretário Ebequinhas Mizar Da Coutube do Turismo Ô equipe invocada Alô Pedro Pedra Meu amigo Viníci Beto Sport Muito bem A torcida aí Para a festa do milhão Show Grande abraço ao Leijão de Chicó Faz um tempo Ele está ouvindo aí Diretamente da Drogaria JC Aberta até as 22 horas Aqui na Jatulho Vargas Cedro de Caraúbas Drogaria JC As meninas e a equipe da Drogaria Santa Terezinha Também cobraram aqui um alô Tô mandando hein Valeu Obrigado pela presença Vou dar aqui um abraço para o meu amigo O Alvânio E a Vanessa Estão na equipe de governador de São Rosado Oral Abraço E a equipe trabalha para daqui a pouquinho O Alvânio Tiago Freitas e banda Tomarem conta do palco E animarem a festa Alô Ian Tem como preparar aquele vídeo da saudação do prefeito Júnior Alves Vou pedir aí o vídeo Aqui como eu falei A gente agradeceu aos secretários envolvidos aqui na produção Agradecer também aqui aos vereadores de Caraúbas A todos que estão aqui na praça A todos que torcem Que se irmanam Que aprovam a realização desse evento Que abraçam o povo Aos secretários municipais e suas equipes Que se dedicam aqui ao vice-prefeito Júnior Alves Ao prefeito Júnior Alves E ele fala do quanto o Caraúbas está linda Está bem cuidada Bem administrada Você viu? Passa na avenida principal Passa nas demais Nos bairros distantes do centro É tudo bem cuidado É obra É ação em todo lugar E a mensagem está no ponto Play nela E a mensagem está no ponto E a mensagem está no ponto Beleza Adriano Play aí na mensagem Passa nas demais Saudações aos caraubenses E bem-vindo vocês que nos visitam A festa de São Sebastião começou E nós esperamos que vocês tenham A melhor das experiências Por um lado Uma festa religiosa De muita fé e devoção Por outro Uma festa social De paz e muita diversão Para esses dias Preparamos um ambiente Aconchegante Para todos que querem Curtir os festejos Cidade enfeitada E bem iluminada Limpa Com a ação comprometida De nossos garis Buscamos o reforço Das polícias civis e militares Para a sua segurança Não somente isso Mas também equipamos melhor Nossa guarda municipal E trouxemos os bombeiros civis O setor econômico O impacto é muito grande Desde os empreendedores Caralbences A quem demos a prioridade Na praça de eventos Passando pelo cabineiro Pela maquiadora A loja que vende roupa E a quem fornece bebida Enfim Todos ganham com a festa Desejamos para todos Um grande evento Que São Sebastião Em terceira por nós E Deus nos abençoe Saudações aos caralbences E bem-vindo vocês Que nos visitam A festa de São Sebastião Começou E nós esperamos Que vocês tenham A melhor das experiências Por um lado Uma festa religiosa De muita fé e devoção Por outro Uma festa social De paz e muita diversão Para esses dias Preparamos um ambiente Aconchegante Para todos que querem Curtir os festejos Cidade enfeitada E bem iluminada Limpa Com a ação comprometida De nossos garis Buscamos o reforço Das polícias civis E militares Para a sua segurança Não somente isso Mas também Equipamos melhor Nossa guarda municipal E trouxemos Os bombeiros civis No setor econômico O impacto É muito grande Desde os empreendedores Caralbences A quem demos a prioridade Na praça de eventos Passando pelo cabineiro Pela maquiadora A loja que vende roupa E a quem fornece bebida Enfim Todos ganham com a festa Desejamos para todos Um grande evento Que São Sebastião Em terceira por nós E Deus nos abençoe A festa de São Sebastião Começou E nós esperamos Que vocês tenham A melhor das experiências Por um lado Uma festa religiosa De muita fé e devoção Por outro Uma festa social De paz E muita diversão Para esses dias Preparamos um ambiente Aconchegante Para todos Que querem curtir Os festejos Cidade enfeitada E bem iluminada Aima O que é que é que é que é que é necessário Legenda por Sônia Ruberti 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 Diego Freitas Bonde do Brasil Quem tá aqui no palco também é a Estrelinha A Estrelinha Alô Cainara, Alô Cainara, Alô Cainara, Alô Isavara, Alô Claudine, Alô Suzane, Alô Marquinhos, Rapaziada aí da equipe de Bolota, Lade Governador, grande abraço. Sejam bem-vindos! Quarta vaquejada da igualdade No Imperial Rancho em Caraúbas 28 e 29 de julho Essa é interna LF Licores Eita, LF Licores Organização de Larissa Em Caraúbas Procura aí no Instagram LF Licores Aqui de Caraúbas Pra conhecer O VNSGP A promoção continua Com o Budré 70 reais 1 litro de dré Mais um gelo Mais 2 refrigerantes 1 litro Mais a mesa Combo 12 anos 1 Chivas 1 pacote de gelo 4 águas de coco E a mesa 200 reais apenas O combo smirnof O combo smirnof Nossas autoridades do município Nossas autoridades do município presentes 1 ano a sujeio 3 lights 1 litro de drébio 1 litro de drébio ou pela TV Oeste está vendo imagens aqui da praça eu acredito que a equipe do Harrison mostre também aí num giro num giro de câmeras aí pela praça mostrou e está mostrando também a galera na praça, mais uma vez super lotada o Instagram aqui da nossa festa festa de São Sebastião pra você também acompanhar nesse perfil aí toda a programação festa de São Sebastião pronto deixa a rapaziada passar aqui o som já já a gente volta pra anunciar aqui a atração Música Música O que é isso? A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde, não fosse tão tarde Olha, cantamos rana A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde, não fosse tão tarde O nome dela é Rafa Aradinei O empresário vai estar a outra promoção A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde, não fosse tão tarde Olha que eu tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde, não fosse tão tarde A gente se perdeu e não se encontrou mais A gente se perdeu e não se encontrou mais Já dá pra ver onde a saudade mais bateu Desse sorriso engana, sou filho mais jovem Tá clara a sua doença, usando me deixar Tá afundado pra baixo, já falei o que acho Você prometeu, 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 as perdelas promessas As coisas que sua boca falam, o seu coração contesta Bebidas, oitadas, ficadas, erradas A gente se perdeu e não se encontrou mais Já colhe o pés, esse olho vermelho Você chorou um mês inteiro Já colhe pra esquecer sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Aproveitar para lembrar que a Prefeitura de Canaúba está convidando todo mundo já Para nossa programação da independência do município Que é o 5 de março A gente vai ter uma semana inteira De muita atividade, de shows, de feiras De inauguração de obras Na semana do 5 de março Que é a data do aniversário da nossa emancipação Da nossa independência Vem aí portanto Mais animação na praça Música 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 As imagens estão sendo Transmitidas pelo youtube Direto da Praça dos Festejos Aqui em caraúbas Na festa do padroeiro São Sebastião Já se apresentou aqui Tassil Farias Atração local Talento de caraúbas M ù Mílaugh Mí aquesta Oi Oui Oi Oi E logo mais Guilherme e Lulia Alô Caio Alves, presença Alô Caio Alves 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 Música Diz aí, dá para conseguir andar aí? Não, né? Não. Valeu Flavão, Fazenda Bani Presentes, Zé Ricardo Júnior, Cival Neto e a rapaziada, né? Todo mundo juntinho, um abraço. Música Música É. Pacadão, o clique é que parou, Pacadão, pra todo mundo aqui o clique. 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 Música 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 Chegou, microfone, frente, tudo ok. No palco, Stanislaw e o Cremozinho já. Música 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 E agora, toma conta da festa e faça a festa com você, Diago Freitas! E agora, toma conta da festa e faça a festa. E agora, toma conta da festa e faça a festa. E agora, toma conta da festa e faça a festa. Espreia e cobrada E olha como eu tô O mundo não girou Beijando na boca Pra ganhar outra pessoa Que não é você Que nunca mais vai ser Um corpo suado Arrando, contado Que não é você Que nunca mais vai ser Cheguei, caraúba! Vamos pra cima, meu filho! Eu te aguinho E veia só você E por aí sofrendo E beba outra voz E porque eu sei que tá doendo Eu fiz a minha paz e eu sei Você falou que eu não saia da sua vida E eu saí da sua vida Olha que viva a sua tabuagem E se for além Espreia e cobrada E olha como eu tô O mundo não girou Beijando na boca Pra ganhar outra pessoa Que não é você Que não é você E nunca mais vai ser Um corpo suado Arrando, dobrado Que não é você E nunca mais vai ser Beijando na boca Me arrando, dobrado Me arrando, dobrado E não é você E nunca mais, nunca mais vai ser Eu te aguinho Falando de amor Bora, bora, bora Vamos ver Que viva o riozinho Ô Tiago Tocando o seu coração Muito boa noite, minha galera E o show tá só começando pra vocês Esse é Tiago Frentas ao vivo Em nome de Max Promoções E Grupo GSR Joga pra cima, minha banda Olha aqui, eu já tô Tô ficando doidão E com essa bebezinha do namão E desse jeito Pai não aguenta não E tu tá me obrigando A chegar na danção É só pra tu Que tu Eita porra É só pra tu Madruga não 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 É só pra tu Tocando o seu coração E com essa bebezinha do namão E desse jeito Pai não aguenta não E tu tá me obrigando Mas chega na danção É só pra tu Madruga não É soca no gatão Acordadão Balançar, balançar É soca no gatão É piaguinho E pancadão, pancadão, pancadão É o Brasil, meu filho Aquele jeito Suiga, suiga, suiga O organizador só começando O meu brinquedo, a chegada é a pressão É só o Cadu, é o dia que vem É só o Cadu, Cadu ganão É só o Cadu, Cadu, Cadu ganão É só o Cadu, Cadu, Cadu ganão E aí É meu filho Suiga, Suiga Mas já tiver aí sim É meu filho É o Rai, é de Nova Zera Não tá sempre o DJ que tão só começando Se apertando gostoso Eu vou quebrar Tô tentando escovar Caralho do Marizal Temos junto e estirado, estourou Arrasta pra cima E nas velhores de rubalhas Se faz de santa, mas eu sei que tu é safada Se faz de santa, deixou Encontrando escovar e assim, me jogando na cara E na viada, o flash da planta, a doce do mar Se volta, se tomba nas velhas de rubalha E tu faz de santa, tentando me atrolar Eu sei que com as suas mensagens faz um tempo que eu não te via Mas fica essa vida que tu tá solteira com o meu filho E na viada, o flash da planta, tentando me atrolar E na viada, o flash da planta, nós é demais Se faz de santa, deixou na hora de rubalha E tu faz de santa, gostando minha beijada E sou de paz de santa, mas eu sei que isso é safada Se faz de santa, deixou na hora de rubalha Eu sei que cê é velhada, minha filha De um pancadão, pancadão Eita porra Ó o rebelde, pancadão Suiga, suiga, ó o rebelde E na viada, eu me sento E tocando escovar e assim, me jogando na cara E pra virado, só tira a fama, nós é demais Se faz de santa, deixou na hora de rubalha Se faz de santa, deixou na hora de rubalha E tu faz de santa, gostando minha beijada Se faz de santa, mas eu sei que isso é safada Se faz de santa, deixou na hora de rubalha Até atostei com as suas mensagens, faz de um tempo que eu não te via Mas quem quer saber no que tu tá solteira, curti na noite é da quase a minha Mas quem quer saber no que tu tá solteira, curti na noite é da quase a minha Mas quem quer saber no que tu tá de santa, te conta, aproveita o momento, curti Se faz de santa, se faz de santa, se faz de santa, doe na noite é da quase a minha E eu te amo Parabéns, Patrícia, muitos anos de vida que a Patrícia já abençoe Parabéns, parabéns Chuta, meu filho Chuta, meu filho, joga a segura, joga a segura, chuta o baldeiro, vai A Camil do Black eu vou virou, da Chetan, da Gabi o cara começou Ela fica aqui, ela me chamou, do meu pô, e sai fora, só passou na mão a lá A Camil do Black eu vou virou, da Chetan, da Gabi o cara começou Me vai sentar, meu filho, joga a segura, joga a segura, joga a segura, joga a segura Olha que você joga a segura, joga a segura, joga a segura, joga a segura É o dia de geral A CIDADE NO BRASIL 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 aí para lá para os convidados também. Faz aquele swing para nós, diferenciar, para a gente tomar cachaça. Estou doido para beijar na boca hoje. Tem mulher solteira ou será? Eita lá, tem a terra um bocado. Eu estou gostando daquela ali, olha. Aquela ali, mãe. Ali, olha. Uma burraia, viu? Puxa, vai, meu filho, daquele pique, vai. Obrigadão pela oportunidade. Vamos para o balanço, embora, simbora aqui, meu filho. Depois daqui, o artelar, viu? Vocês sabem o que é. Hoje vem lá, os olhos mais dobrados. Hoje vem lá, os olhos mais dobrados. Hoje vem lá, os olhos mais dobrados. Se vira no ar, o acidente, eu morro sempre desce, напa tudo. Hoje vem lá, os olhos mais dobrados. Hoje vem que já está sobretudo, mês lá, foda-se que língua. E travo a destinorovinha lá, o nosso atacante. O que? Ai meu Deus É sua mulher E as roupas Paz, paz, paz Vai dizer Ai meu Deus É sua mulher Brac, clara, da Brac, clara Vai, vai Bala, bala, bala Bala, bala Bala, bala Bala, bala Ai, 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 fui a começão E fui a mãe de filete, numa da cintura, numa da cintura Eu conheço essa família, ela morava na minha rua E ela andava de bujão, e numa da vez que eu não queria Olha a cabalha, vou te ver, já não via Agora deixando o mundo e o seu lado da paixão Olha meu Deus, essa luta teórica Me ajuda sua parede do meu prazer Olha meu Deus, essa luta teórica Chuga, chuga, chuga Solta, sai daí galera Te pediu de Pai do Raul Chuga, chuga, chuga Joga, chuga, chuga Olha meu Deus, essa luta teórica Olha que tem que esportar, é um caderno lá E com a doga, se acolhe, se acolhe, se acolhe A sua limita e a metade fica feita E com a pola nova, se acolhe, se acolhe, se acolhe Porque ela quer ficar louca Pediu de Pura, chuga, pediu de Alv only Olha que quer ficar maluco, eu tô enchendo o copo dele Eu tô enchendo o copo dele, eu tô enchendo o copo dele E pula, 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 e pula E me tocou na mão da santa, se manda um cozinho E fico na cala, não, não E também me afasta, né, doiz é brincade Achei mim o dia, me dá, é desagrade Tocou na mão da santa, se manda um cozinho Pois ela que fica louca, não, não Fica maluco eu rejeito a mão do meu caralho Fica e vou nisso, ó, se eu vou ler por lá Fica e vou ler por lá Fica e vou ler por lá Fica e vou ler por lá Ficola,aries, use de comer É condecido o barco de aliás, fica doido Ficola, Cincinnati Ficola, Virginia Ficola, Virginia Ficola, Virginia Opa, agora vai dançar na hora pra beber agora? Bora dançar uma florzinha gostosa agora, realmente, bebeu? E eu tive aqui o fim de morar na luz Quer ouvir isso, escuta, vem! E a rua da mar E aí, o fim de morar na chuva E o fim de morar na chuva Faz tempo que a gente não se pode Eu não casei contigo pra dormir ninguém O nosso amor, a rua gosta E aí, o fim de morar E mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô E eu não tô por sua dor E o fim de os teus cachos Prazer de ser dele velado Velado, velado E o fim de os teus cachos E quando vejo eu já tô E o fim de os teus cachos E o fim de os teus cachos Prazer de ser dele velado Velado, velado Velado, velado Velado, velado O fim de os teus cachos E o fim de os teus cachos Eu vou fazer contigo pra ver que me trouxe O nosso apoio caiu a moça Ele demorou E já a gente eu sempre Eu sempre vou E quando vejo eu já tô E no teu corpo suado As minhas vão em um dos cachos E a gente eu sempre Eu sempre vou Eu sempre vou E vai descendo o corpo E quando vejo eu já tô Eu sempre vou 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 E eu não sou exemplo pra ver Seu esperado que eu Seu esperado que eu E como posso ser o princípio encantar E do ponto de falas que tu fui fazer E para o meu mundo Eu acho que a nossa comunicação falhou Eu falava a tua cara Ela gostou, mas você já vai jogar Era gostoso, mas você já vai jogar Eu acho que a nossa comunicação falhou Eu falava a tua mãe e tu escutava Ela gostou, mas você já vai jogar Ela gostou, mas você já vai jogar Apaixonou, apaixonou, apaixonou É que ali, que ali já não me enxerguei E eu não sou assim, não é muito prazer Se eu esperar o que, se eu esperar o que Olha que pelo que eu sou, dizia bem, cantar Tudo quanto o que, se eu esperar o que Então não me enxerguei Eu acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, vou mais justo pra bater Era gostoso, mas hoje eu já me enxerguei Era gostoso, mas hoje eu já me enxerguei Olha que eu acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, papaiinho Era gostoso, mas hoje eu já me enxerguei Era gostoso, mas hoje eu já me enxerguei Eu acho que a nossa comunicação falhou No escritório da mulher Era gostoso, mas hoje eu já me enxerguei É que ali, que ali, que ali, que ali, que ali Era gostoso, mas hoje eu já me enxerguei Era gostoso, mas você sempre apaixonou Apaixonou, apaixonou, apaixonou Que dia a dia, que dia a dia Eu não sei o que era Aê, meu filho Apaixonou Aê, aê, aê A devagar, macho Ave Maria Vou tomar uma dose aqui Eita, o whisky, né? É bom, viu? Esse aqui era cachaça, macho Queria uma cachaça, eu gosto de cachaça, pô Vou tomar, vou tomar, vou tomar Pronto, vou tomar minha dose aqui pra não arrochar Então simbora Essa é foda, pô Me entrega o negócio fechado, macho Essa daqui é pra beber, o culinho tá aberto, viu? Não é fechado não Puxa, meu DJ Segura aí Segura aí Óbvio Mas eu não sei o que é meu E eu não tô sem sustento Eu tô sem cara de problema E de quadril a outro Vou tomar Não quero estar aqui de pouco Daqui um mês de pouco Igual eu tô agora E eu não sei o que é meu 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 Sim, eu queria você Busca aí pra mim Corre, pega aí Vou tomar um aqui E eu não sei o que é meu E eu não sei o que é meu Quem sabe quando é que é isso? E eu confiei em ti E eu não sei o que é meu E diga o chão Entende que eu vou Eu vou tomar vergonha E vou se tu cresce Eu não quero criança Eu quero uma mulher que peste Eu vou tomar vergonha E se me esquece O meu coração Ele não te mereceu Me faz o favor Eu se desapareço Eu corto em ti E me entregou Eu juro que não agitou E me trai a tua força E me entregou 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 É uma jurada, é uma organização Que é malvado, é uma toda vergonha Investido cresce, eu não quero violência Eu quero a mulher que veste, eu quero a mulher que veste Oh, vida toda alegora, investido cresce O meu coração, ele não te mereceu E vai no favor, eu se desapareço Que garantia, que abro frutas, vai no amor Tocando o seu coração, eu se desapareço E vai no favor, eu se desapareço E vai no favor, eu se desapareço Bora, bora, meu prefeito Bora, Júnior Alves Caiu Alves, cadê você? Tocando o seu coração, eu se desapareço É o dia de eu O que está acontecendo, eu não tenho que reconhecer E de repente tudo, será que já esqueceu Eu só me quero ver Do nada se afastou Do nada não quer mais ficar E tá pedindo o tempo, diz que no momento Precisa pensar E mas quando você passar Em bombadas com esse corpo que pediu Eu nunca me parei Eu não sei como o coração vai aguentar Deixa eu me imaginar E que tem o tempo ocupado no olhar O lugar que parou E tá difícil, eu não consigo me apeguidar E a gente se vai terminar É o dia de eu A gente se vai me envelopar E a gente se vaifen E暗 som É o dia de eu E a gente se vai Agora está Arista e vai Pois é É o Aristaio E tá pedindo o tempo, e diz que no momento eu sigo a pensar E mas quando você passar, de mandadas que eu citei o que pediu Nunca te parou, eu não sei como o coração vai aguentar E só me imaginar, e quem tem outro ocupando meu lugar Nunca te parou, e tá difícil eu não consigo acreditar E que a gente vai terminar É o dia que eu Eu sou um gostoso, se a banda vai passar a lua assim Que a gente tem aí meu filho, pra beber ainda? Agora galera, eu queria saber de vocês aqui, só uma perguntinha básica que eu faço aqui nos meus shows E quero saber de vocês Vocês querem a sofrer, sua putaria? Putaria Nossa senhora mãe Sua putaria, eu nem trégua Vamos pra cima? Joga pra cima então meu DJ Vai depois o povo é valerinho Joga pra cima Fala, sai do chão Fala, sai do chão Vai, vai Confia aí Confia aí Fala, sai do chão Fala, sai do chão Ai, ai, ai 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 10, 11, 12, 12, 14, 12, 12, 13, 12, 13, 13, 14, 13, 14, 14, 14, 14... Olha aqui mostra a habilidade que é só gravador E mostra o seu palito Godou Amande Olha aqui mostra a habilidade que é só gravador E mostra o seu talento E a bola nesse rock 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 Eita, continua, continua Fala comigo, meu filho, fala comigo Vamos chamar as misturas pra dançar Pra revelar Fala comigo, meu filho, fala comigo 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 Fala comigo Fala comigo, meu filho, 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 fala comigo Fala comigo, meu DJ Fala comigo, meu filho, fala comigo E me ajuda 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 mais uma vez, me ajuda a desprezer Alô Marquinhos, você deixou? Vamos embora! Junto o vestido do Thiago Freitas Aja pra cima! É o Thiago falando de amor Eu quero que eu sou 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 E eu já tava bem Na minha cabeça não queria você Parou-me beijou, me falou de amor E só chegou quando tive um sofrer E eu já tava bem Na minha cabeça não queria você Parou-me beijou, me falou de amor E só chegou quando tive um sofrer E só chegou quando tive um sofrer Em nome de Max Promoções e Grupo GSR Joga pra cima, meu filho Solta, meu DJ Soca aí pro caderno Daquele jeito gostoso pra te ajudar Vai! Te vá no barril E eu conheço de longe a tua intenção Porque é meu corpo, eu pego o coração Então quando chegar, eu te pego com pressão Que tinha aqui que é diversão Encostar no meu carro e venha Eu conheço de longe a tua intenção Eu quero com pressão Eu quero meu coração e não quero enxergar Que tinha aqui que é diversão E gostei do meu carro e joga, joga Você tá, você tá 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 E vai, gatinha, cica, cica, viu Você tá, você tá Você tá, você tá, você tá E eu conheço de longe a tua intenção Porque é meu corpo, porque é meu coração E não quero enxergar Que tinha aqui que é diversão E gostei do meu carro e nem mexer Eu conheço de longe a tua intenção Porque é meu corpo, porque é meu coração E não quero enxergar Que tinha aqui que é diversão E gostei do meu carro e joga, joga Você tá, você tá Eu conheço de longe a tua intenção E eu conheço de longe a tua intenção Eu conheço de longe a tua intenção E eu conheço de longe a tua intenção Seu praça não ouvir que gostaria de ouvir, né? Ei, tá ouvindo! Agora pra cima, o Thiaguinho chegou! O Thiaguinho chegou! O Thiaguinho chegou! Eu só quero tudo, mas eu sou casada de uma fortificação Eu só quero tudo, eu só quero tudo Eu só quero tudo, eu só quero tudo Cuidado tudo, não vai te pegar Eu só quero tudo, eu só quero tudo, eu só quero tudo Tida, tê sol para levar, a fazê-la da mais eche-la, cruzado, muita Belto da foi, jogo ur saco pedrói, 絶 up tida, fazê-la da mais efe-la no pé, paixê-la dona, cantando com as pernas, se Jato, tô, tô que eu só quero curtir, Mas ó senhor é do que a grande contritaça Lutaria não, tal e assim, tal e assim Lutaria não, tal e assim, tal e assim Vê você ops O que a grande Tchar Cuidar nos que têm mais halten pera Tantou na frente Cuidado no barco vai te pegar O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?